E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou dar dicas para o CS Timer e também vou mostrar como você pode melhorar seus treinos. Vamos lá! Bom, eu já fiz um vídeo mostrando algumas dicas do CS Timer, como configurar o CS Timer em geral. Eu vou tear aqui, acho que é aqui, vou tear nos cards e eu recomendo bastante que você assista esse vídeo antes desse, porque você vai configurar o seu CS Timer inteiro, então vai ficar bem melhor do que só fazer isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Então assiste aquele vídeo lá dos cards primeiro e depois você volta aqui. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma extensão do CS Timer para tear ele muito mais bonito, com mais funções. Vou mostrar os atalhos do CS Timer para você agilizar na hora que você for mexer nos seus tempos, colocar DNF, mais 2, etc. E também vou mostrar algumas funções que podem te ajudar bastante nos treinos. Então, vamos começar. Agora para o computador. Bom, primeiro você pode ver que meu CS Timer está bem diferente, porque não é mais o CS Timer, é o CS Timer Plus. E isso aqui foi feito por uma extensão que se chama CS Timer Plus, que basicamente deixa ele muito mais bonito, com visual moderno assim, e adiciona algumas funções e principalmente as vozes. Porque agora o seu CS Timer vai ter vozes, sim, quando você bate um TB ou dá um DNF, né, não sei. Você tem vozes que te estimulam a continuar treinando. Mas, enfim, vamos mostrar como é que você faz para colocar essa extensão. Eu tenho aqui uma aba com a extensão já. Eu vou tirar a extensão só para mostrar para vocês como é que faz para colocar ela. E é super simples, bem tranquilo. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em usar no Chrome. E adicionar extensão. Só isso. Agora ele vai verificar, vai fazer o download da extensão. E pronto, já está tudo pronto a extensão. É basicamente isso que você tem que fazer. Pronto, já adicionou. Colocou aqui que foi adicionada a extensão. E pronto. Você pode voltar para o seu CS Timer. Se ele não estiver com a extensão já aplicada, você pode apertar a tecla F5. Ou simplesmente recarregar a página, né. Que ele já vai recarregar no CS Timer Plus. Agora eu vou mostrar as principais funções dessa extensão aqui, que são várias até. Primeiro que tem muitas cores extras, muitos padrões de cores extras. Se eu vier aqui em cor, eu posso colocar várias cores que já vem no CS Timer. Mas temos, por exemplo, o BioCube. Fica uma cor bem legal. Só que eu vou tirar esse fundo aqui porque eu não gosto muito dele. Deixa eu tirar. Pronto. Então fica todo verdão assim, bem bonito. Estilo BioCube. Temos também o padrão de cor cuba velocidade. Aqui. Eu sinceramente acho que é muito claro. Eu não gosto muito. Temos também... Esse aqui eu gosto bastante. Azulzão eu gosto, sim, bastante. Tanto é que o meu é azul. Então, enfim, gente. Tem vários outros padrões de cores aqui bem legais. E aproveitando, já que estamos nesse ritmo de deixar mais bonito, você pode vir aqui em tela e escolher imagem de fundo. Eu gosto bastante da 3 porque deixa esse padrão bem legal. Eu acho que fica muito mais bonito. Então você pode escolher deixar ou não. Mas pra esse vídeo aqui eu vou deixar sem nada mesmo. Outra coisa bem legal que essa extensão adiciona são vozes. Eu posso vir aqui no timer, aqui nas opções e no timer e tem aviso da inspeção. E eu posso escolher, inclusive, qual voz, de quem que eu quero a voz, né? Então eu posso, por exemplo, só do Caio Sato, só do Mário, só do Sinoto, só da Suzane, do Thiago. Eu posso escolher de quem vai ser a voz quando eu estiver na inspeção, que fala 8 e 12. Oi, gente. Tô aqui depois de ter gravado o vídeo já porque eu esqueci de falar algumas coisas bem importantes. Então, não queria te apassar. Vou avisar vocês aqui agora. Tá diferente o meu timer porque eu já gravei esse vídeo e voltei pro padrão que eu uso o timer, né? Então, tá um pouquinho diferente do que eu mostrei no vídeo. Mas tá basicamente igual, só mudam as cores. Bom, eu queria mostrar primeiro essa função do CS Timer Plus que eu não mostrei no vídeo. Quer dizer, não mostrei até agora, né? Porque agora eu tô mostrando. É aqui em desenhar o embaralhamento. Você já conhece isso aqui, né? Que é normal, no CS Timer, ele tem tudo aqui, tudo certinho. Mas se eu venho aqui e passo o mouse por cima, vocês podem ver que essa parte aqui vai mudar. Essa parte que eu tô passando o mouse vai mudar. Conforme eu vou passando as letras aqui, vai mostrando como fica o cubo em cada estado, em cada movimento que eu faço no cubo. Então, se eu parar no meio e não souber de onde que eu parei, eu posso ver passando letra por letra aqui pra saber até qual letra que embaralhei. Então, isso é muito legal e tem essa função nesse timer. E uma outra dica que eu também esqueci de falar pra quem tá treinando é você. O meu tá fechado aqui, no caso, né? Mas deixar aberto aqui e clicar em WCA. Aqui é um embaralhamento, nesse primeiro retângulo. E se eu clicar aqui, eu posso escolher qual cubo que eu quero embaralhar. Aqui tá no WCA, então ele vai mostrar os oficiais. Por isso que aqui é mostro os oficiais. Mas se eu clicar no 3x3, por exemplo, ele vai mostrar várias coisas que eu posso treinar. Por exemplo, PLL, OLL, último slot mais a última camada, com a cruz resolvida já. Então, assim, é muito legal isso aqui. Você pode fuçar bastante aqui. Fuçar, né? Você pode mexer bastante e ir descobrindo as coisas aqui. Isso eu acho que é bem legal. Tem também os cuboides aqui. Você pode escolher LxNxN, que são os cuboides, né? Por exemplo, aqui, ó. Tem cubos diferentes. Então, você pode se aventurar aqui. Também tem os lugares especiais, né? Que tem, por exemplo, o cubo 3x3 com embaralhamentos diferentes. Tem também os Weiros, né? Que isso aqui é do 7 Timer Plus. Tem 1x1x1, que é esse embaralhamento aqui. Então, gente, isso é bem legal. Então, agora sim, vamos voltar para o vídeo. Agora, eu vou falar um pouco de funções que podem te ajudar bastante na hora dos treinos. Bom, a primeira função é vindo aqui em ferramentas. Eu vou clicar. Ele abre essa página aqui. Está sem nada porque está no gráfico. Eu vou fazer uma solve aqui. Uma solve fixícia, né? Só para ter. Vou fazer uma solve de 2 segundos. Olha que incrível. Pronto. 2 segundos. Ele já criou o gráfico aqui. Mas, como só tem uma solve, ainda não tem nenhum tempo, né? Então, vamos fazer mais uma para ele comparar. E pronto. Agora, eu já criou um gráfico aqui. Podem ver que o meu primeiro tempo foi 2,07 e o segundo foi 2,11. Então, o gráfico está subindo. Se eu faço agora um tempo de 1,9, por exemplo. Vou fazer aqui. Foi quase, mas foi menos do que o primeiro. Ele já está subindo e descendo. E quando eu fizer uma média de 5, vou fazer aqui um pouco mais rápido. Pronto. Eu fiz aqui. Já tem duas médias de 5. Uma com as 5 primeiras e outra com o 2 para frente, né? E agora, ele já consegue fazer o gráfico aqui da média de 5 e dos tempos. Quando você fizer 13 solves, que já vai ter duas médias de 12 para ele comparar, já vai sair aqui a linha azul. Então, já são... Eu acho que é uma função bem legal essa, porque você vê se o seu desempenho está caindo. Se já está na hora de parar, né? Porque você já está muito cansado. Ou está treinando e não está mais sendo eficiente. Então, você consegue ver aqui quanto está subindo, quanto está abaixando os tempos. E outra função que eu acho que é bem útil é essa daqui, desenhar o embaralhamento. Eu clico aqui na função e posso escolher. Isso serve para você ver se você acertou o embaralhamento, né? Se você embaralhou e ficaram todas as cores certas, né? Você não errou o embaralhamento. Então, isso é muito legal. Eu gosto bastante. Uma outra coisa que acho que pouca gente sabe é que você tem essas bolinhas aqui. Eu posso clicar... Esses quartos de círculos aqui, né? Eu posso clicar e esconder uma partezinha para ficar um pouco mais clean, digamos assim. Eu posso clicar na bolinha aqui e ele esconde. Aqui também ele vai esconder essa barrinha de cima. Pronto. E aqui ele vai esconder a seção. Então, tem essas três aí que são bem legais para dar uma limpada no SES Timer. E a última função que é muito legal é a que exportar. Porque tem muita gente que fica limpando o computador, passando aqueles softwares de limpeza. Eu não vou falar o nome de alguns, mas vocês sabem quais são, né? Aqueles que limpam cache de um monte de coisa. E acaba limpando o cache do Google também. E quando limpa o cache do Google, você perde todos os seus embaralhamentos, todos os seus tempos no SES Timer. E isso é bem triste porque já aconteceu comigo. E eu não sabia disso aqui ainda. Então, eu posso clicar em exportar como arquivo. Nesse botãozinho aqui. Clico nele. E vocês já vão ver que ele me gerou um arquivo aqui. Um documento de texto. Por quê? Porque agora todos os meus tempos, configurações, etc. estão todos salvos. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui quando eu perder tudo. Se alguma vez eu perder tudo. Posso vir aqui em importar arquivo. Não é aqui embaixo. Importar arquivo. E pronto. Aqui nos downloads eu tenho o meu arquivo. Que eu posso pegar ele, selecionar e clicar em abrir. E pronto. Ele vai falar que vai subscrever, né? Ele vai escrever por cima, digamos assim. Que é basicamente, se você clicar nisso aqui, mas com uma seção já com várias solves. Você vai perder essas solves e vão ser trocadas pelas solves que estão no arquivo. Então, use isso com bastante cautela. Mas eu clico aqui em ok. E pronto. Eu estava com muita preguiça de montar ele de novo. Então, meu tempo ficou correndo e eu parei. Mas ele deu DNF. Então, eu quero mudar isso aqui. Não deu 7.74. Deu DNF. É só eu segurar o CTRL e apertar o número 3. CTRL 3. E vocês viram aqui que já apareceu o DNF naquele tempo. E agora, se o meu cubo parar assim, com um lado virado, vai ser o mais 2. Então, eu posso vir aqui. Parou com o meu cubo virado. Eu posso apertar o CTRL 2. E pronto. Ele já apareceu aqui em vez do 2.61, 4.61. Que é mais 2. Outra coisa muito útil é quando você quer limpar a sessão. Você está cansado daquela sessão. Só está vindo tempo ruim. E vai começar a sessão do zero. Eu posso clicar no Alt e apertar a tecla D. E ele vai mostrar essa caixa aqui de diálogo. Perguntando se eu quero apagar todos os tempos dessa sessão. E é só eu falar aqui sim. Eu quero apagar tudo. E pronto. Limpou tudo. E se eu quero gravar um vídeo, por exemplo, mas não quero que fique esse 2.61 aqui na tela. Fica feio, né? É só apertar ESC e pronto. Saiu. Mas Pedro, tem algum jeito de apagar o tempo só com o teclado? Porque apagar com o mouse é meio chato, né? Eu tenho que vir aqui, clicar no X e apertar no OK. Demora um pouco se você quiser apagar vários tempos, né? Eu posso vir aqui e apertar Alt e Z. E ele vai fazer a mesma coisa. É como se eu estivesse vindo no tempo. Clicado no X e apagado. É só apertar Alt e Z. Alt e Z. Pronto. Ele vem aqui. Pergunta se eu quero apagar o tempo mesmo. Eu posso até colocar quantos tempos eu quero apagar. Vou apagar só um. E posso apertar um Enter. Ou clicar com o mouse. Pronto. Ele já apagou o tempo aqui. Está só aquele 6.16. Então gente, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Para deixar o seu timer mais bonito. Mais funcional. E muito mais divertido, né? Então, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a live que vai até amanhã. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho